Se vocês não carregarem muito a carroça, possam lá até à próxima cidade e depois cada um de nós vai para o seu caminho. Se a gente não carrega muito a carroça... Ó Zé, não é aquele gajo que está a vir regatear como se estivesse em alguma posição de... Faz o que a gente mandar, ó Zé, está aqui. Aquele género de mist no ar começa a ficar um bocadinho mais intenso. E vocês têm, tipo, uma ponte de um bocadinho partida. Xiii, eu vejo que está perfeitamente segura. Ok, então eu vou atravessar. A Jillian passa para o outro lado na minha hora. Não estás para ela ver? Diz a Jillian. Brian, faz assim um toquezinho na testa, mas no ombro. Não vejo-se isso também. O gajo faz isto e tu não te sentes abençoado. Parece, tipo, a Miss queria aqui um género de um turvilhão, mas parece que o efeito desaparece. Só por ver de curiosidade, faz outra ver. Consigo fazer o meu género? Faz o meu género, na boa. Consigo fazer a Miner Illusion? Yeah. Tenta lá outra vez o teu. Mais uma vez, ele toca-te e, tipo, nada acontece. Esta vez ainda foi mais, tipo, só fez uma pequena luzinha e puff. Faz o meu género. Faz o meu género e vocês veem a racha da travessa a fechar-se. Ok, pelos dados que nós temos, parece que spells, ou pelo menos cantripes de divination, simplesmente não funcionam aqui. Até porque é que nós fizemos só a carroça e usamos os pecados todos de madeira para complementar a ponte. As tábulas impedem que isto se partem e, eventualmente, todos vocês conseguem passar. Uma vez que, para mim, é super simples atravessar a ponte, o que é que vocês acham de... eu desatar, voltar para o lado de lá, desatar a corda do lado de lá, até a corda a mim, vá, tento passar para o lado de cá e já temos duas cordas compridas. E no fim de ela fazer isto, tipo, o lado da ponte cai, não é? E depois o lado de cá consegue, então, cortar o outro lado da ponte. Bolas ferras, vés! Vocês ganham aqui uma vantagem do caralho se os gaios não vão conseguir passar por aqui, têm que ir dar uma volta. Vocês sabem o que é que é mais engraçado? É que eu tinha já planeado estes encontros todos e o último era o da ponte. Antes de saber que ia para o meu carroça, porque eu só puse a carroça quando eles apareceram, quando disseram que iam jogar hoje. Foi um mantido por acaso. Ah, olha, eu tinha achado que, assim, isto é uma forma inteligente de, pronto, tirar isto, que é para a gente parar de abusar aqui da, não sei o quê, o Hugo pensou bem nisto. Então é tipo, é muita nada. Confio que o padre vai à frente. Sim, Leste, o que é? O que é, o filho? Dê-me a sua mão, eu não consigo ver. Não, não se preocupe, não se preocupe, eu vou segurar para você. E eu dou-lhe a mãozinha e ela vai ao meu lado. Entretanto, eu faço aqui um saravê de uma situação de coisa que me interessa. Se eu olho para a Ana, diga assim, fist bump me. Não estou a entender! Ah! Se já percebo! Não, não, toca-lhe na mão, toca-lhe na mão. Ok, eu toco-lhe na mão, mas boas confiadas. Toda a gente vê a 300 feet durante uma hora, é rasgado. Uau! Quando a polícia aponta, vocês veem a equipe de criaturas aqui do lado. O que está acontecendo, galera? Por que a gente parou? Gente. O Jujuto diz que, pá, devem ser os coletores. Uma coisa, as pessoas estão todos vestidos assim com o género de uns robes, tipo arroxeados. Bom dia! Somos viajantes? Não... We... 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 Captain! We have visitors! Hmm... Let's get injured him. To please our God. Let's get... A... 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 Fuck! Tá se vai! O quê? Fucking assholes! Acordou-me de merda! É para saber que é tão... É para saber que é tão... Que é tão... Gente! É isso! E eu sei uma fireballzinha para a largada e assim... Ah, sorte! Deixaste-te... Aleijado. Consideravelmente aleijado. Alcander manda um ataque tão forte que os outros todos levam dano, ó pá! Holy fuck! Então eu levo-as para o pé delas. Mato-as o gajo? Já está morto, ok. Então olha, o Brian vai andar 20 feet, depois vai fazer teleporte, mais 20 feet. Não há aqui na bolina, pois não? Ah! Ok. Esquece tudo o que eu estou a... Ok. O Brian vai-se pôr aqui à frente. Vai fazer um dodge. O Brian entretanto mandou tipo algum pireto. Eu já vos mostro quem é que é o pai do Zé Filipe. Quem é que é o Deep Father ou o Deep Oneer. Eu já vos mostro. Ele vai tentar mandar... A netto O'Brien. Tem. A netto O'Brien está em strength. De repente aparece aqui um urso gigante. Que é o urso apanhar salmões. Tu matou-te. Dezenove de ano. E pronto, este salmão está morto. Vem para aqui e vai tentar mandar a netto ali à Karin. A sua strength. Não está na... Quatorze. 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 Veja para aqui. Dois. A menor de strikes. Damn. Alexandre, eu já não tenho nada. Foda-se. Seis. Doze. Quinze danos. Terus. Não sei como é que estou sempre a levar na boca. Não é desolvido. Não é desolvido. Não é desolvido. Portanto, é com vantagem, certo? Mainhand. Tu estava escondido assim. Tchau. E com a outra end... Falha-se o ataque. E agora, malta? Agora está na hora, não é? Vou fazer um facetap. Tenho de sair daqui. Quando eu fecho o teleporte que eu vou gostei. Next one. Vai tentar pelo corvo que eu. Abaixo de quatro danos. E já está já. Foda-se. Pocada merda. Olha para a pequenina. E vai tentar. Mordeu. Um bite. E entra. E outra na arm strike. E dá-lhe dez de danos. Portanto, morri. E a pequenina está down. Ela manda dois bolts. Dos cinco que a gente tem. E mata esta aqui. Ai. Ai. Não, eu não posso rodar um certo. Certo. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Começa a castar aqui. A Karen. E ele dá aqui. Um relhão de dano. A Ulster. Ok. Faz um burro. Vou fazer um neste. Tá. Bless sword. E dois no burro. Death. Elbur. Puta. Esta garja. Coitada. Quatro ataques. Fez dois critical. Foi eles mesmo. Mas dá dez de danos. Agora. Está aqui outro. Começa a tipo. Olhar a volta. Olhar para o chefe. Tem aquela cara de. Posso agir? E o chefe. Rosna. Uma merda qualquer. Lá na língua deles. Blum. 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 O que vocês percebem. E o gajo. Atacou o urso. O chefe disso. E. O urso. Como se tivesse. Tomeu uma bela cabeça. De salmão. Verga-se. Obfocou-se. O boss. E o gajo. Cai. Fica tipo. Espernete. Parece uma magic card no chão. E agora. Tem dois palermos. Olhar para vocês. Eu penso que isto agora. Está mais patrulado. Mas oh malta. Eu estou sequindo. Não. Não tenho nada. Afonso. Eu não sei o que é que ela foi atacar. Mas tipo. Desse pôr o cabeça a alguém mais uma vez. Eu queria mais. Ataca este. É. E a seguir. Consegues chegar a mais alguém. Consegues andar um bocadinho. E mandar a Beger. É que o gajo joga fundo. Que é a única vida. Pronto. É isso. Frostbite. O gajo tipo. Parece que congela assim. Que é para lá. Ah. Sashimi. Ponto. Fogo. Eu vou bem confiante. Dizer olá aos quatro. A pensar. Está. Está fixe. Tipo uma. Welcoming party. That's fine. Não. Vamos sacrificar-nos ao Cthulhu. Fucking shit.